Oi gente, tudo bem? Pretendo não cortar esse vídeo. Vou aproveitar que meus pincéis estão no ofurô. Depois eu mostro o ofurô pra vocês e não posso usá-los. Vou falar um pouquinho do livro do mês de março, tá? O livro do mês de março foi Uma Casa no Fundo do Lago. É um livro também do Josh Mellerman, que é o autor do The Beardy Box. Tá? Então, o primeiro de janeiro foi The Beardy Box, o segundo foi Piano Vermelho e o terceiro foi Uma Casa no Fundo do Lago, também do Josh Mellerman. Ok? Então, é isso. O livro é super curtinho, ó. Ele tem 159 páginas e ele não tem o mesmo impacto que tem o Beardy Box e o Piano Vermelho. Ele é um pouquinho diferente, ele é mais romântico e mais imaginativo, eu poderia dizer. Vou ter que cortar esse vídeo porque tem carro passando na rua. Então, é isso. Eu vou contar um pouquinho da história agora e depois eu vou falar um pouquinho do que eu achei do livro. Então, se você não quer spoiler e quer ler esse livro, já vou adiantar que você pode ler que eu gostei bastante, tá? Então, é isso. Vamos lá pro spoiler. Antes do spoiler, se você gosta de livro, eu vou fazer todo mês o livro que eu leio no mês aqui. Então, inscreva-se no canal e deixa um like aqui pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então, Uma Casa no Fundo do Lago conta exatamente isso. Foi o primeiro encontro de um casal, do James e da Amélia. E o James resolve mostrar pra Amélia um lago que tinha perto da casa dele. E aí foi super romantiquinho, assim, eles começaram a se dar bem. De repente, eles querem ir pra um outro lago inabitado, que nem ele tinha ido e nem ela. E aí, navegando nesse lago inabitado, eles veem um telhado debaixo da água. Eles não acreditam no que eles estão vendo. Até que o James pula na água primeiro e ele começa a ver que é um telhado e ele começa a ver que é uma casa debaixo da água. Ele chega até as janelas e até a porta e vê que a porta tem um pedaço quebrado, então dá pra entrar. Aí, como a respiração dele tinha acabado, o oxigênio dele tinha acabado, a Amélia vai depois e ela sabe que ela tem que ir além do James pra ela poder ver mais, né? E aí, ela consegue entrar na casa e o mais magnífico é que tudo tá no seu devido lugar. Como se aquela casa estivesse seca. Tudo no seu lugar, nada boiando, nada flutuando, só uns peixinhos passando pela casa. Era muito louco, assim, de imaginar, né? Não sei como é, mas é muito louco de imaginar isso. E aí, eles sabem que eles têm que arrumar equipamento de mergulho, porque eles precisam explorar aquela casa. E aí, no meio da história, eles, como é um casal, né? Eles começam a ficar e tal. E aí, eles começam a conhecer a casa. Tanto, gente, é muito legal. Imaginar, eles vão num porão e nesse porão tem uma piscina. E eles entram na piscina como se fosse outro tipo de água. Como se a água da piscina não se misturasse com a água do rio. É muito louco. Aí tá, aí eles chegam até a fazer amor dentro da casa. Muito legal, assim, de imaginar. E aí, um dia, eles escutam uma pessoa andando na casa. Uma pessoa, alguma coisa andando na casa. E a Amélia vai atrás. E nisso, eles ficaram um mês explorando a casa. Eles já conheciam todos os cômodos. Já tinham feito várias coisas na casa. E aí, nesse dia que eles escutam esse espaço na casa, a Amélia segue isso. Esse som. E aí, ela vai pra um quarto. E nesse quarto, tinha um corpo de costas. E ela foi, assim, porque ela queria se apresentar. Porque vai que eles estavam invadindo a casa de alguém. E aí, ela foi em direção ao corpo. E ela relou no ombro desse corpo. E na hora que ela relou, a casa sumiu. Ela e o James estavam no fundo do lago, como se nunca tivesse tido uma casa ali. Eu fiquei muito triste nessa hora, gente. Eu não esperava esse final. E aí, tipo, ela e o James não sabiam mais o que fazer. Porque eles não tinham nem palavras pra falar um com o outro. Do que tinha acontecido. Aí, um dia, eles saíram pra falar. Porque, assim, o relacionamento deles já tava pautado naquela casa. Todo o assunto deles era da casa. Então, eles pensaram bem e acharam que não deveriam levar o relacionamento a sério. Porque a vida deles ia ser aquela casa e eles não iam viver. E aí, no dia que eles saem pra decidir isso. Eles estão na rua, tal. Se despedem. Os dois muito tristes, porque eles se gostavam. A... A Amelie continua andando pela rua e, de repente, ela vê a casa. E aí, ela grita o James. Não lembro se ela liga pra ele ou se ela grita. E aí, ele vem rápido e ela ajoelhada falando James, é a casa. E aí, com essa frase do James, termina o livro. Amelie, que casa? E aí, você não... Aí, você não entende se ele tá falando que ele não tá vendo nenhuma casa. Ou se ele tá ignorando todo o passado deles na casa do lago. Entendeu? E acaba aí. Então, eu achei muito legal. Achei o... Tanto a história quanto o final muito legal. Não imagino outro final pra essa história. Mas é isso. Gostei muito do livro. Vale a pena ler. Ele é bem curtinho. Não deve ser caro. É que eu comprei os três livros juntos. Mas eu acho que ele sozinho não deve ser caro. E é legal porque é romance com suspense. E... Uma história bem imaginativa, sabe? É bem... Não explica tantas coisas. Tanto que, enquanto eles estão na casa debaixo do lago, eles têm uma regra entre os dois. Que eles não podem ficar se perguntando o porquê e nem como. Então, a hora que eles falam, tipo... Como que aquele negócio tá ali parado sem flutuar? Aí eles pensam... Não, não posso me perguntar como isso tá acontecendo. Então, é bem legal. Você tem que imaginar junto com eles. E ficar também se perguntando como aquilo tá acontecendo. E... Então, é isso. Eu gostei. Gostei do primeiro livro. Do segundo eu não gostei muito. Que é o Piano Vermelho. E eu vou deixar as outras resenhas aqui linkadas pra você ir lá ver. E... Esse livro eu gostei. Então, eu te espero na resenha do próximo livro. Que eu já tô acabando. Vou até dar um spoiler aqui. Deixar uma imagem pra vocês. Tá? Um beijo. Tchau.